O novo hospital tem uma área de mais de 16 mil metros quadrados. É quase o dobro do previsto do projeto original de 2005. Um investimento de aproximadamente 160 milhões de reais. Ao todo, são 167 leitos, sendo 40 de UTI. O hospital conta ainda com maternidade, ambulatório e emergências. Várias autoridades acompanharam a cerimônia de inauguração do hospital. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, falou da importância do investimento na rede pública e da ampliação do atendimento à população do entorno. Aqui, governador Caiado, nós temos a alegria de ter um hospital que, após 20 anos, o senhor entrega hoje à população. Isso é compromisso de uma gestão com a qualidade da atenção à sua população. Além do hospital, que já conta com 40 leitos de UTI, sendo 20 adultos, 10 pediátricos e 10 neonatais, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou no evento desta segunda-feira a criação de mais duas unidades de atendimento aqui em Águas Lindas de Goiás. Uma unidade básica de saúde e também uma unidade de pronto atendimento, além da liberação de recursos para o custeio do hospital, estimado em aproximadamente 25 milhões de reais por mês. O entorno goiano é formado por quase 30 municípios e uma população de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. A grande maioria procurava atendimento na rede pública do Distrito Federal, criando uma demanda que excedia a capacidade dos hospitais e postos de saúde. Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, desde que assumiu o governo em 2018, uma das principais preocupações foi voltar os olhos da capital para os municípios que cercam o Distrito Federal. A representatividade do hospital é em nós chegarmos aqui a termos mais de 6 mil cirurgias. Aí sim, é por isso o custo desse hospital. A representatividade desse hospital é pela força de poder aqui não ficar adiando as pessoas. Ou seja, a pessoa fica eternamente tirando raio-x, fazendo ressonância e não se opera. Então, o que nós ampliamos em Goiás é a capacidade resolutiva da Secretaria de Saúde, ou seja, de operar para sempre, resolver a vida da pessoa. A gente tem que louvar muito a atitude do governador Ronaldo Caiado, que também parceria com a Prefeitura de Águas Lindas, porque ele vai ser o principal hospital de toda essa região. Desafogar. Há uma previsão de atendimento de mais de 2 milhões de pessoas, 40 leitos. E a gente tem visto aí uma estrutura de primeiro mundo. Por escolha da Assembleia Legislativa de Goiás, o novo hospital, que deve realizar quase 2 milhões de atendimentos por ano, leva o nome do filho do governador, Ronaldo Ramos Caiado Filho, que faleceu em 2022. A história da unidade começou há quase 20 anos. Na época, a obra seria construída em parceria entre os governos estadual e municipal. De lá para cá, várias interdições, licitações enfeitas, até que o governo de Goiás assumiu 100% do projeto, que vai custar aos cofres públicos quase 25 milhões de reais por mês. Quando eu assumi o governo, o entorno não tinha nenhum leito de UTI e nenhum hospital estadual. Hoje você tem Lusiânia, Formosa e Águas Lindas. Três grandes hospitais com estrutura de média e alta complexidade. Tchau.